Bom, galera, então vamos começar, vamos fazer uma viagem no tempo aí. Ô, louco, back to the future. Não, back to the past mesmo, no caso, né? The past, isso. E a gente vai, vamos falar de cada mês e as coisas que foram lançadas, né? E os jogos grandes que seriam candidatos a Game of the Year de alguma maneira pré-lançamento. Tipo assim, pô, esse jogo aí, pô, tá. Boa. E aí em janeiro, o que que a gente tem, né? A gente teve, no dia 27 de janeiro, a gente teve Dead Space Remake. Ô, louco, que é um jogo que pode pintar no coisa também. Eu só joguei, eu já falei que não tão com esse jogo, né? Não, dava bunda mole. Bunda mole, total, não aguento. Mas é um jogo, é um jogo pesado mesmo. É um jogo pesado. Mas eu fiz 100% no Dead Space, cara. É, fiz 100%. O que que você acha, você acha que pinta no Game of the Year? Cara, eu acho que ele poderia pintar, mas ele tem um problema que a gente vai falar em um outro momento nessa live, que ele é um remake. Ele é um remake. É, eu não gosto da ideia. E eu acho que remake nem deveria concorrer. Mas concorre. O Resident Evil 2 concorreu, né? A Rei melhor jogo do ano. Mas eu acho que não ganha. É um jogo muito bom. Eu tenho certeza. Eu achei insano o Dead Space Remake. Eu, assim, momentos de medo. Mas depois que você zera e você vai zerar de novo, né? Pra fazer os ativos. Aí fica mais suave e é muito legal. Então, isso que é interessante. Eu nunca tinha jogado o 1 e o 2. Eu joguei o 3, que é o pior de todos. Eu zerei com um amigo. E foi até divertido, mas eu achei muito ruim mesmo. E aí, quando eu lançou esse, eu falei, bom, vamos jogar agora porque todo mundo fala que o Dead Space 1, né? É que tem alguns jogos que são, assim, os PC Gamers. Eles falam, nossa, esse jogo é um jogo que você tem que jogar. O Bioshock é assim, né? E aí eu joguei o Dead Space e eu amei ele. Eu quero muito o 2, mas eu já ouvi falar que eles vão fazer um remake do 2 nos mesmos moldes. Então eu vou esperar o remake. Mas eu gostei muito do jogo. É um jogão. Então, ele deveria, sei lá, tem categoria de melhor FPS? Mas não é FPS. Mas ele não é FPS, ele é terceira pessoa. Ih, o cara tá doidão. Mas, ô, Fênix, em cima disso aí, é o seguinte. Por que que eu acho, vamos lá, falar de game do ano, que a galera curte. Mas por que que eu acho que não ganha? Porque você falou que é um remake também. Quando o Resident Evil 2 remake concorreu, ele não ganhou porra nenhuma. É verdade. E qual dos dois são o melhor remake? Resident Evil 2 remake ou Dead Space? Eu acho que o 2 remake é melhor. E não ganhou. Não ganhou. Então, boa. Eu vou seguir essa linha. É, mas aí que tá. Depende dos jogos do ano, né? Exato. Essa é a questão. O negócio é que esse ano tá tão disputado que... É, exato. E aí o que acontece? Se fosse ano passado, né? Ano passado tava mais fraco. Ano passado tava mais fraco, sim. Muito mais fraco. Mas assim, tava mais fraco no geral. Mas tinha o The Ring of the Ragnarok que comeram tudo, basicamente. Só por eles, é. Só deu eles. E aí, né? O Dead Space, eu acho que pode entrar em alguma categoria. Mas é que tá. Por exemplo, se for no ano passado, eu acho que entraria em mais. Mas esse ano tá foda. E a gente vai ver tudo isso. Então, Dead Space Make, mas foi o lançamento da EA, que veio sem problemas. Porque é uma raridade... EA Motive, né? Uma raridade. É. Um jogo da EA vim sem problema. E esse veio. Esse estúdio tá fazendo outros jogos. Eu acho que é um estúdio bom. A EA tem alguns estúdio... Eles estão fazendo o jogo do Iron Man, tá? É. Eles têm alguns estúdios que são bons, né? Não, mas ó... Depois desse jogo, eu não duvido que seja bom o jogo do Iron Man. Tá. Tomara que seja. Mas ó... A Respawn é outro estúdio da EA que é bom, né? Que... E é engraçado, né? Que a EA fez aquele tweet infame dos jogos single players. Aham. Mas os melhores jogos deles hoje... Da EA... Esses lançaram dois bons. Respawn e o Titanfall, né? Respawn, Titanfall, Apex e o Jedi. É o Jedi, cara. Não, a Respawn é muito boa. A Respawn é foda. E aí, o que a gente teve também? Hum... O quê? Exclusivo de Playstation. Ah, vai. Ah, esse é bom. Esse é bom. Ele gosta muito desse jogo. Ele zerou. Ele zerou esse jogo. Não, o cara zerou o jogo. Ele zerou o jogo. Vai, fala aí. Forse... Mas você sabe que essa zerada vale uma platina, né, cara? Flop Spawn. Zerou, assim, é vitória moral. É uma platina. Deveria... Esse jogo, cara, você deveria zerar ele e ganhar uma platina, não? Podia, né? Podia, né? Mas conta pra gente. Não, não é aí. Não vem fugir. Então, o Forse Poker foi um jogo lançado. Isso. Grande parceria aí com a Square Enix, com a Playstation. Exclusivo que a Playstation apagou. E aí, você sabe como é que fica, né? Como é que os fanboys, né? Na internet ficam loucos. Aí, assim, tinha gente falando no passado, falando, não, Forse Poker é ótimo. Pô, galera. E aí, o jogo saiu do que é jeito, né, cara? Cara, assim, eu já falei muita coisa sobre esse jogo, mais do que eu gostaria, mas assim, tem que valer a pena minhas horas ali, que eu perdi o jogo daquela porcaria, né? Jogo genérico, sem vida, sem nada. Quantas horas de campanha? Acho que 14. 14 horinhas. Pelo menos é tão longo assim, mas ele faz uns 40 horas. 14 é bastante, não é pouco também. Não, cara, mas tem uns jogos. É louco isso. Tem uns jogos que a campanha dura 13 horas, mas parece que são 200. O outro jogo que eu zeirei também, pô, sou idiota, e que é assim, foi aquele Jump Force. Lembra desse? Ah, o Jump Force. 16 horas de campanha, que parece que foram mil. O primeiro trailer desse jogo foi muito hypado, lembra? Sim. Foi no Mind 3 e tal. E aí é louco isso, porque assim, eu tava com 4 horas do jogo, eu já não aguentava mais. Por exemplo, o Zelda, quando eu fui olhar, eu tava com 40 horas, sabe qual é? Diferente do jogo, quando o jogo é bom, o jogo de frente. E aí, Force Poker é aquela coisa, assim, atuações lamentáveis dos personagens, modelagem dos personagens medonhas, história horrorosa, assim, não tem que salvar nada ali. Mas é o tipo de barca que você já vai sabendo o que você vai enfrentar, né? Porque, cara, eu joguei a demo do Force Poker. É, eu não joguei a demo. Joguei uma hora. Ah, tu não jogou? Ah, tu cago bites, pô. A demo é triste. A demo é triste. Não, então, eu joguei a demo uma horinha, cara. Não tem nada nela. Eu falei, velho, eu nunca mais volto aqui. Não tem como, assim. Não tem condição. Não tem condição. É o que a gente sempre fala, pra você ficar de olho nos sinais. A demo sai, todo mundo fala, pô, isso aí tá esquisito. Aí vem o diretor do jogo e fala, não, não, a demo não representa o jogo. Não, porra, então não é demo. Aí não mandam código de review pra galera analisar antes. Tudo isso aí são sinais de que vai dar merda. Então, assim, quem foi enganado... Porque, assim, aí que tá. Muita gente foi enganada pelo marketing do Force Poker. E foi muito bom o marketing. Foi bom pra cacete. Foi muito bom. O dinheiro que eles investiram no marketing. Foi bom. E a galera que não fica acompanhando o mercado de games diariamente que nem a gente. Que é a maioria, inclusive. Que é a maioria. Vocês gastam todo o dinheiro, vocês fudam. A PlayStation, né, eles têm um marketing bom. Claro. Eles sempre fazem um marketing de foda. Claro, foda. Exato. Eles compraram aquele billboard na Times Square, que é 3D. Times Square é enorme, que é bonito pra cacete e tal, né. Engana, engana. Não vamos... É assim, o cara que tá hoje que falou que, porra... Eu achei que ia ser foda. Não dá pra julgar o cara também. Não dá. Porque, cara, olha esse marketing em cima do jogo, sabe. Mas a demo já deu pra ter uma boa ideia do que era. Sim, sim, sim. Então, o Gui Gotário falou que eu odeio o FIFA. O que é isso? Ah, Force Poker. Isso é Force... Nossa. Ah, tá no modo fototórico. Nossa, e tá em alemão?